As obras de cobertura da quadra começaram há 40 dias. O investimento é de aproximadamente 400 mil reais para a cobertura e o fechamento lateral, o que exige 600 metros quadrados de estrutura metálica. Em visita à escola, o secretário de Educação verificou o andamento dos trabalhos junto com a diretora da EMEB. Segundo ela, 400 alunos de 5 a 10 anos frequentam a EMEB Aparecida Merino Elias em período integral. É um espaço bastante importante em que a gente vai utilizar de maneira muito significativa com as nossas crianças, já que nós temos muitas atividades na escola que proporcionam essa integração entre as crianças, as famílias, sempre muito presentes na nossa escola, nossos projetos são muito abrangentes, Então, mais um espaço que vem agregar ao projeto da nossa unidade. A gente espera que para o início do ano letivo já esteja uma quadra nova, para que a gente possa apresentar a comunidade e fazer jus a uma escola que dá um suporte tão bom aqui para toda a região do Medeiros. Durante a visita, o secretário de Educação anunciou mais investimentos em quadras, mini-quadras e pátios de escolas da rede municipal de ensino. O valor total do investimento é de 1 milhão e 400 mil reais. Nós temos um plano até setembro do ano que vem de novas coberturas de quadra, aumento de pátios. Então, nós fizemos esse estudo, já passamos para todas as oito escolas que terão ou cobertura de quadras ou pátio coberto, de acordo com a demanda que a gente levantou. Então, nós fizemos esse estudo, já passamos para todas as oito escolas da rede municipal de ensino.